... do Senhor. Hoje, iniciamos o trigo pascal. E a liturgia dessa noite é um convite a meditarmos sobre a última ceia de Jesus com seus amigos. Ele, que antes de se entregar a morte, nos deixou instituindo o sacramento permanente da Eucaristia. Pão e vinho que se convertem em alimento para a nossa vida em corpo e sangue. Na mesma noite, Jesus, durante a ceia, lava os pés dos discípulos, nos mostrando com esse gesto a humildade para amar e servir. E se queremos seguir, devemos nos sentar à mesa, participar do banquete e nos colocarmos a serviço da igreja, da comunidade e do reino.